Olá, sejam bem-vindos ao canal da Conecto Sistemas. Neste vídeo, vamos fazer a instalação dos adicionais para convidados do VirtualBox em uma máquina virtual que não possui interface gráfica. Nesta máquina, nós temos acesso apenas via terminal, mesmo que seja um acesso local e não um acesso remoto. Aqui eu vou colocar o meu usuário, Conecto Sistemas. Ele me pede a senha, vou informar a senha do meu usuário. Porém, este usuário não tem permissão de administrador e por isso eu não posso fazer a instalação de aplicativos a partir dele. Isso considerando que esta distribuição é um Debian e por padrão o Debian não tem o comando sudo instalado. O comando sudo é responsável por permitir temporariamente que o usuário que esteja cadastrado na lista de sudoers tenha permissão de administrador. Então, se você tiver com um sistema operacional como o Ubuntu, Linux Mint ou outros sistemas baseados no Ubuntu, geralmente, por padrão, já existe o comando sudo. E o primeiro usuário que é criado durante a instalação do sistema operacional tem permissão de administrador por já estar na lista de sudoers. Então, aqui no Debian, eu vou executar o comando su, pressionar a tecla Enter e eu vou colocar a senha do meu usuário root. E agora eu vou clicar aqui em cima em dispositivos e vou clicar em inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Se você está procurando software para automação comercial, a Conecto Sistemas pode ter a solução ideal para o seu negócio. Nosso software pode ser utilizado em comércio atacadista e varejista, além de padarias, postos de combustíveis e outros estabelecimentos com pontos de venda. Entre em contato através do telefone 11 278 0199. Agora vamos voltar ao conteúdo do vídeo. Fazendo isso, a imagem de adicionais foi inserida na máquina virtual, porém ela não está montada ainda. Então agora nós vamos executar o comando barra SBIN, barra BLKID e pressionar a tecla Enter. E aqui nós temos o dispositivo barra DEV, barra SR0. Temos informação do tamanho de bloco, um ID, o label e o type. Esse type é importante para nós, que seria ISO 9660. Agora nós vamos fazer a montagem. Para isso, vamos utilizar o comando mount, espaço, menos T, espaço. E aqui eu vou colocar o type, que seria ISO 9660. Espaço novamente, eu vou colocar o caminho do dispositivo, que seria barra DEV, barra SR0. Espaço novamente. E agora eu vou apontar o caminho onde esse dispositivo vai ser montado, que seria barra Mídia, barra CD-ROM. E eu posso executar o comando dessa forma. O sistema operacional me dá um aviso, informando que a fonte é protegida contra a gravação e ele foi montado somente como leitura. E agora eu posso ir até o diretório. Vou utilizar o comando CD, barra Mídia, barra CD-ROM. Pressiono Enter. E aqui eu posso listar o conteúdo desse diretório usando o comando LS. E aqui está o conteúdo da imagem de adicionais para o convidado. Porém, antes de fazer a instalação dos adicionais, eu vou executar o comando apt update. E em seguida o comando apt install gcc, espaço, make, espaço, por. Que são programas necessários para fazer a instalação dos adicionais para o convidado. Ele informa todos os pacotes que serão instalados. Vou confirmar. Digito aqui S e Enter. Após a finalização da instalação, eu vou digitar aqui o comando LS novamente. E agora eu vou colocar, ponto, barra, VBox. Vou digitar o L, apertar a tecla Tab, para que ele complete. E ele colocou VBox Linux Additions, ponto, run. Isso considerando que eu estou em uma máquina que está executando o Debian. Se você estiver executando esse comando em um Ubuntu, Linux Mint ou outro derivado do Ubuntu, você pode fazer da seguinte forma, colocar aqui sudo, espaço, ponto, barra e o restante do comando. Eu vou apagar aqui e vou executar. A instalação dos adicionais para o convidado já foi finalizada. E ele está informando que os módulos do kernel só serão substituídos após o reinício do sistema. Então eu vou reiniciar o sistema. E após a reinicialização, os adicionais para o convidado já estão instalados na máquina virtual. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir e até breve.